Olá, na tela temos o gráfico da Petrobras, que acabou de romper um fundo de 60 minutos, então a gente tem os 60 minutos vindo numa condição de tendência de baixa, tal condição puxa o movimento de correção do diário com o próximo nível de suporte, entre os 18,60 e os 18,20, para nos abrir uma nova condição, um novo espaço de compra, precisaríamos ter uma eventual retomada da alta de 60 minutos, então ficamos no aguardo desse movimento de reversão, para ver se o ativo volta, abrir caminho até os 21,50 e posteriormente 23 reais, em cima de resistência importante do gráfico semanal, para os comprados, o stop abaixo dos 17,70 ou abaixo dos 17,26.